Um engenheiro de som é um componente essencial para a realização de qualquer evento ao vivo. Responsáveis pela configuração e operação de equipamentos sensíveis de áudio para a produção do melhor resultado acústico possível, é graças ao trabalho destes profissionais que os músicos, atores, apresentadores que tanto adoramos, são o seu melhor. Tony da Silva é um nome que salta logo à cabeça quando pensamos nesta profissão. O proprietário da TNT FX Avant Productions exibe uma carreira exímia, recheada de eventos de sucesso que se expande por mais de três décadas. Comecei a fazer DJ quando tinha 16 anos. E depois do DJ realizei que eu realmente não era a minha paixão, não era a aça. Era ser engenheiro de estúdio, arranjei trabalho num estúdio, há muitos anos atrás chamava-se Thunder Studios. Estive lá num período de ano e meio, eles foram à bancarrota e tive que procurar outro trabalho. Não consegui, não vi, na essa altura o estúdio estava a morrer e eu abri o meu próprio estúdio. E aí comecei o estúdio, comecei o primeiro estúdio, com aparelhagem muito inferior àquilo que eu acabei, não é? Porque realmente não havia cacau para aquilo, não é? Estúdios, as coisas são muito caras. Depois eventualmente, prossegui em 1985 em aumentar o estúdio e então fizemos a construção lá dentro, fizemos tudo. Tudo melhor em aparelhagem, tínhamos um bom estúdio. Ainda hoje, se tivéssemos o estúdio, era muito bom. Quando finalmente fechámos o estúdio em 88, eu abri a companhia que é presente, que é a TNT só de som ao vivo. Tony destaca alguns dos maiores artistas e eventos que contaram com a masterização da TNT ao longo dos anos. Grandes artistas italianos, gregos, Roberto Tosi, Matia Bazar, eu fiz... Mas o Tony Carreira, a nível português, é o maior nível que eu já fiz. Já fiz muitas das bandas canadianas, já fiz a Avril Lavigne, Great Big C, Crush, Jack Soul. Fiz muita banda. Uma vez só para o CKFM 999, que era o Beach Fest. O espetáculo chamava-se Beach Fest. Fiz essas sete bandas, Chantal Kouryacic, tudo no mesmo palco num dia. Espetáculos grandes, enormes, enormes. Eu fiz pessoas de jazz mundiais, no Beach Jazz. Joey de Francesco. Eu fiz Tower of Power. Eu fiz tanto artista a nível enorme que... Se eu disser as pessoas, eles nem acreditam. Fiz o Michael Bolton para o Padre Pio, lá em cima. Eu fiz o Ricardo Antonelli, italiano, que era o maior na altura. Eu fiz... Um dos recentes espetáculos que contou com a sua perícia foi o concerto de Tony Carreira. Tony da Silva destaca o tempo e ar do trabalho necessários para a realização de um concerto desta categoria. Tony Carreira foi dois dias a montar, no Mississauga Convention. Há muita coisa, muita aparelhagem. Tu estás dentro de um edifício. Tens condições que não dá para trabalhar por vezes, não é? Por exemplo, a altura, o teto, precisava ser mais alto. Porque quando se penduram os traços e depois as luzes, está-se a quase bater em cima da cabeça das pessoas. Portanto, tem que haver maneira de levantar mais e fazer mais. Tudo o que é estruturas, em doors, é muito difícil. O Tony Carreira não é um artista. Aquilo é uma companhia. Aquilo é uma companhia. Da maneira que está montado, é como se fosse um negócio. Aquilo está montado de tal maneira que é um relógio dos melhores. Desde os técnicos que vêm com ele, de som, de luz e de munição. Eles pedem. Nós montamos. Está tudo lá. Nós ficamos ao lado dele. No caso, dá uma coisa, não trabalharem. Os desenhos que eles fazem. A maneira que eles têm pessoas até fazer o cabelo do Tony Carreira. Quer dizer, aquilo é um sistema que está montado de tal maneira que há poucos. Tony destaca um dos fatores para o longo sucesso da sua companhia. A capacidade de confiar nos seus técnicos e as suas especialidades. Assim como na melhor tecnologia disponível. Eu fiz uma decisão há poucos anos que eu sozinho não posso, o que nós chamamos keep up com a tecnologia, uma pessoa. O técnico de luz, ele tem que ser responsável pela parte dele. Eu sou responsável na parte de som, porque não há nenhuma pessoa que possa manter este nível. O nível é incrível. A tecnologia da maneira que está a sair. E cada técnico que está em cargo do seu departamento tem que fazer o melhor possível. Mas ao fim do dia, se não soubesse fazer som, não sabes fazer som. Pode ser a melhor mesa do mundo, mas se não sabes trabalhar e não sabes fazer som, cá fora o som é uma porcaria. Eu já vi aparelhagens de E&B enormes, com grandes actos. E eu assim, é isto que é o D&B, não é? E já vi aparelhagens de Long McQuaia terem bom som. Em espetáculos com gajos que às vezes trabalham assim, uau, até estou impressionado. Algo que orgulha Tony da Silva tem sido a participação da TNT em iniciativas de caridade, engariações de fundo e eventos comunitários. Num deles, pelo menos, que é o Lusor Charities, eu não levo dinheiro para o meu trabalho nem para a minha paridade. Só para pagar aos empregados. Compreendes? Eu faço muito disso por vários sítios. Se é para uma boa causa, eu faço isso. E sempre tenho defeito. Eu fiz tanta coisa de borla na comunidade portuguesa. Ajudei tantos clubes, ajudei tanta gente. Num aspecto para me promover a mim próprio, no princípio, mas também porque sabia que precisam de ajuda. Tenho ajudado tantos clubes. Não, não é dizer que estou a trabalhar de borla, mas o preço que eu levo é ridículo. E faço aquilo porque gosto de fazer. Não fico mais rico. Levar à casa onde 10, em vez de, por exemplo, mil dólares, levar 10 mil, não é isso que me faz mais rico para fazer um espetáculo. Portanto, não é isso que eu quero. Tony não esconde o orgulho em tudo o que conseguiu conquistar até agora. Desde quando decidiu arriscar em abrir a sua própria companhia, até se tornar um nome de confiança para a realização de eventos da mais alta qualidade. Sou perfeito? Não. Nem nunca serei. Mas tenho muito orgulho daquilo que fiz para a comunidade, daquilo que consegui num país que é estranho, era estranho a mim, agora é mais meu que Portugal é. Na realidade. Que eu vim com 13 anos e já tenho 65. Portanto, estou aqui há muitos anos. Adoro o Canadá. Não me consegui adaptar ao clima nunca. Mas de resto gosto. E deu-me uma oportunidade de estar aqui e fazer a minha vida. Estou satisfeito com a minha vida. Tenho orgulho naquilo que tenho feito até hoje. E, como eu disse, não sou perfeito, mas de resto tenho ajudado bastante. E isso é bom. Se todos fizessem aquilo que eu tenho feito para a comunidade, já não era mau. Já não era mau. Podem contar com Tony da Silva e a TNT FX Event Productions para a produção da melhor qualidade sonora em qualquer evento ao vivo. Demonstrando toda a sua sabedoria, experiência e ajudando as nossas estrelas a brilhar ainda mais forte. Obrigado. 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 Obrigado.